Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária de Minas Gerais divulgaram o balanço do feriadão. Vamos saber os detalhes com a repórter Carolina Barros. Olá Carolina, boa noite. Boa noite Leal e a todos que assistem ao jornal. Apesar dos alertas e de todos os trabalhos de conscientização feitos pelas polícias com os motoristas na região, foram registrados acidentes. Na competência da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, foram registrados oito acidentes com nove pessoas feridas, mas felizmente nenhuma morte nas rodovias federais. Foram realizados 260 testes de bafômetros e três motoristas foram autuados por embriaguez. 56 motoristas foram multados por ultrapassagem proibida e mais de 540 motoristas, veículos, foram flagrados com excesso de velocidade. Já na competência das rodovias estaduais, ou seja, da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, foram registrados dois acidentes, felizmente nenhuma morte contabilizada. 36 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, destas 15, deste total 15, foram presos em flagrante. Agora, a quantidade de presos em flagrante no total por crimes diversos chegou a 40. Leal. Muito obrigado Carol, boa noite.